Equilibrar a fome, a sede, a expectativa, na linha fina que se tem para pisar, sorrir sem medo... Nos processos educativos que tem o círculo como princípio, existe sempre um centro comum que é referência para aqueles que participam dele. Como nas tribos indígenas em que a fogueira está presente no centro e todos estão equidistantes e se enxergam, mesmo que os propósitos de estarem no mesmo círculo sejam diferentes, pois cada pessoa traz seus próprios desejos e vontades, como todos se enxergam e têm como referência um centro em comum, a participação e a cooperação são um convite para estar junto, ombro a ombro e olho no olho, para realizar algo em comum. Existem muitas metodologias, técnicas e práticas que podem ser utilizadas nos processos educativos para fortalecer a participação, cultivar o pertencimento e a corresponsabilidade pelo cuidado com o meio ambiente e as relações entre as pessoas. Além da nossa casa e do próprio corpo, precisamos refletir que a cidade é nossa, a praça, o parque, os espaços públicos. Podemos e devemos cuidar deles com pequenas ações, como destinar de forma adequada o lixo que produzimos ou ocupar nosso espaço percebendo que outros seres convivem conosco nessa grande comunidade de vida, os bichos, as plantas e outras pessoas com interesses e necessidades diferentes dos meus. Reequilibrar a fome, a sede, a expectativa na linha fina que se tem para pisar, sorrir sem medo com a alma em carne viva, alarga o peito pra poder acomodar.